Obrigado, viu, pelo aviso. Voltando aqui. Vamos lá. Eu estava com o da Muna, quando a história... A apresentação de slides a partir do slide atual. Vamos começar do slide atual. Então, o que aconteceu é que ali onde era... Ao longo da Idade Média, da parte norte, digamos assim, do norte do Mediterrâneo para o centro da Europa, foi domínio da Igreja Católica, norte da África, domínio do Islã. Porque também é uma religião que tem aquele caráter de querer converter os outros à sua própria religião. Então, o norte da África, o Oriente Médio Norte da África é o Islã, e até a Península Ibérica. Teve um período na Idade Média que judeus, cristãos e islâmicos se davam bem na Península Ibérica. Período de 100, 200 anos. Lá no ano de 1200, lá no ano de 1300, e alguma coisa. Se ver a história da Península Ibérica, quer dizer que houve muitos conflitos, começou a haver muitos conflitos, questões políticas, que começaram a não se dar bem, até que os próprios islâmicos, como os muçulmanos, foram expulsos da... da atual chamada Espanha, porque eram reinos separados, mas depois foram conquistas de Granada. Durante algum tempo, eles ainda foram tolerados, apesar de não terem mais o domínio político. Depois, eles foram obrigados a se converter ao cristianismo. E depois, foram realmente expulsos, acabaram indo para o norte da África, ou sendo mortos, ou fugindo para as Américas, para a América. Isso foi o ano de 1600 e... Não me lembro dela. Comecei em 1600 e pouco. Não foi um período em que Portugal e Espanha eram um reino só. E estava... 1600 é alguma coisa. Eu não estou me lembrado agora dessas datas, não me importa. Mas vamos lá. A questão agora é hegemonia da igreja. Na maior parte da Europa, a ponto de que povos que não eram cristãos serem convertidos. Havia a conversão de povos não cristãos a... os antigos celtas, as religiões celtas foram desaparecendo, as outras pagãs, os germânicos, foram... eles foram se convertendo ao cristianismo. e uma característica bem nessa Europa cristã era que foi o amálgama, o amálgama do... da Europa era o cristianismo. Povos de línguas muito diferentes, de origem muito diferente, de tribo muito diferente, o cristianismo comum, cristianismo. E, devido a essa circunstância todinha, os únicos lugares que se havia centro de saberes organizados eram associados à igreja católica. Mosteiros, universidades foram criadas pela igreja católica. depois surgiram universidades independentes. A primeira universidade, se não me engano, Heidelberg, foi criada... foi fundada pela igreja católica. E não tinha esse caráter de formação profissional de nível superior como é hoje, não, eram centros de estudos. E tanto é que origem da palavra professor e que em idiomas neolatinos se usam o termo professor para aquele que ensina. Mas o professor vem de professar. Porque as escolas, inicialmente, eram todas ligadas à igreja, certo? E quem não era do clero, pelo clero já tinha professado a fé, se era membro da igreja, se não eram monges, quem era de fora tinha que professar publicamente a fé cristã para poder ser aceito para ensinar crianças, etc. Por isso vem a expressão professor. Porque em países de língua inglesa ou germânicos também, também, em alemão, etc., professor, 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 é título. A profissão é teacher, leu, em alemão, leu, vem do verbo leu, ensinar, do teach, inglês. Então, literalmente, é o ensinador, o instrutor, etc. Eu gosto muito mais da palavra educador. Todos, no final das contas, somos educadores. E a palavra aluno, também, nessa época, é por causa do aluno, ou seja, sem luz. porque não tem luz. É melhor dizer estudante, não é? Então, vamos lá. Tomás de Aquino consolida, digamos assim, ele nasceu em 1225, é que vai estabelecer, digamos, uma formatação à filosofia medieval, que vai, de fato, criar uma filosofia totalmente coerente com a teologia cristã. Teve filosofias antes? Teve. Inclusive, se usou Platão antes dele, um dos que... Porque Santo Agostinho, certo? Agostinho, no final do período romano, certo? Como membro da igreja católica, ele, Santo Agostinho, usa elementos da filosofia de Platão, porque ele era um neoplatonista, antes de se tornar cristão, ele seguia as ideias de Plotino, que é do ano 13, alguma coisa, depois de Cristo, que era um neoplatonista, e também explicava muitas coisas relacionadas à teologia, coisa de fé, a respeito, usando o racionalismo platônico, a associação do mundo das ideias com o mundo da perfeição, do pensamento puro, na realidade, era um mundo da mente de Deus, que é perfeita e mutável, e até que a Idade Média, a Idade Média redescobre, a Europa da Idade Média, redescobre Aristóteles lá para o ano mil e cento e pouco, lá para o ano mil e cento e pouco, e eles começam a gostar de Aristóteles, a igreja inicialmente, os teólogos não gostavam, os teólogos não gostavam de Aristóteles por conta de alguns pontos da filosofia aristotélica, como não tem uma alma imortal, não tem um Deus pessoal, não tem em Aristóteles esse Deus, não tem outra coisa, uma criação, o cosmos aristotélico na concepção dele sempre existiu, não existe um momento da criação, sendo cosmos algo perfeito e imutável, simplesmente ele se move, então ele sempre existiu, não teve como explicar que algo que nada deu origem a alguma coisa, também é uma frase porque acho que bem essa filosofia grega que não dá para conceber que algo exista tendo surgido do nada, mas Aristóteles redescoberto, aos poucos ele vai sendo incorporado porque uma pergunta que eu faço para você lá no questionário é por que que ele foi tão aceito no final das contas, certo? para a igreja o que interessava a teologia, a filosofia era algo que era usado, olha, imagina que fosse algo do tipo que a filosofia está para teologia do mesmo jeito que a matemática está para física, uma ferramenta para dar estruturação, então a filosofia é encarada como serva da teologia nessa em todo esse período medieval e Tomás de Aquino ele conciliou muito bem Aristóteles com a teologia cristã porque Aristóteles vai sendo reincorporado vai agradando muito aos pensadores medievais e a igreja vai tolerando e deixando de lado aquelas coisas incompatíveis porque tem muita coisa que é compatível com a teologia até que Tomás de Aquino ele cria uma teologia própria que é uma releitura de Aristóteles em conformidade com a teologia certo a filosofia de Aristóteles como falei para vocês ela parte das chamadas verdades evidentes por si mesmas aos nossos sentidos e vai levando a conclusões por razão assassino dedutivo certo e parava por aí certo e não mais contestava essas conclusões é muito diferente da metodologia científica certo Aristóteles chegava às conclusões e não fazia mais verificação o que interessava era o rigor lógico desse raciocínio já que as premissas eram consideradas verdades então não é não é evidente que o sol gira em torno da terra então por aí vocês podem notar onde está o erro mas só que como Aristóteles além de se basear em coisas evidentes que acabam sendo incontestáveis aos nossos sentidos certo isso foi um ponto favorável a ele para se agradar tanto ser tão coerente para um pensador medieval isso era bastante coerente era bastante plausível olhar para a natureza e ver o sol girando em torno da terra e as coisas como um jeito acontecem aos nossos né isso é muito convincente fora a argumentação lógica de Aristóteles que é muito bem desenvolvida outra coisa bastante convincente então para eles Aristóteles fazia todo sentido para eles para muitos deles aristotélicos né Aristóteles explicou o que tinha que ser explicado juntando com a teologia cristã com a teologia que fala da questão de Deus e da salvação aí já está tudo completo então uma característica do pensamento medieval é o seguinte é que já se conhecia o que era necessário para se conhecer tanto no sentido material ou da natureza quanto no sentido divino no sentido transcendental de salvação então eles não concebiam o quanto ignorantes eles eram era simplesmente inconcebível para eles um mundo diferente daquele tornou-se de um jeito que era inconcebível um mundo diferente daquele que eles achavam que era certo levou muito tempo ainda para ver o reconhecimento da ignorância certo só depois das descobertas e de várias outras contestações que foram surgindo depois de muito acumular é que surge um galileu questionando o aristotelismo como um todo realmente na época de galileu que já é 1600 ele faleceu em 1642 com quase 80 anos de idade ele foi condenado pela inquisição duas vezes em 1616 e em 1633 sendo que o julgamento começou em 1625 em 1635 perdão 1632 começou o julgamento 1633 foi a condenação final dele pela inquisição porque ele estava batendo de frente com o aristotelismo que se formou aí no tomismo então esse aristotelismo vai até 1600 e pode força só depois de 1657 que ele entra em ruína mesmo e um dos principais pensadores que levou a superar o aristotelismo no pensamento europeu foi Aristóteles na filosofia natural diga-se de passagem vamos dizer que é filosofia natural que as explicações sobre a natureza deixaram de ser baseadas em Aristóteles e passaram a ter outras formas de explicação e também de métodos métodos porque Galileu entre outros promove uma matematização da representação da natureza promove também o conceito de experimento para se verificar hipóteses que isso em Aristóteles não tem uma metodologia experimental de fazer testes em condições controladas com variáveis sendo isoladas e se fazer teste e se criar modelos que permitem verificar isso aí então vamos lá voltar aqui que caracteriza o tomismo essa questão é meio chatinha tá mas a base do tomismo é por aí minha chatinha é bem filosófica né porque essa é uma questão o que é a essência das coisas que vai lá vai lá para os gregos Platão responde de um jeito a essência de algo está no mundo das ideias Aristóteles legenda esse mundo das ideias mas considera que existe essência universal existe uma essência universal do ser humano para cada ser tem sua essência universal que é aquilo que ele compartilha em comum com todos os outros e que define o que é aquele ser então se você responde a pergunta o que é o ser você consegue responder o que é não é como é o ser mas o que ele é você chega à essência dele certo e existência é a resposta à pergunta esse ser existe são duas perguntas diferentes por isso Aristóteles considera duas coisas diferentes a existência e a essência certo é a existência e a essência como duas coisas diferentes só que em Aristóteles é uma questão metodológica epistemológica só é uma questão só de lógica a lógica diz diz que se você responde à pergunta o que é um ser você não está respondendo se ele existe esse ser existe é outra pergunta você responder o que é um ser logicamente não implica que ele exista isso eu acho que está bem seja claro você não não implica se ele existe ou não são duas perguntas separadas com perguntas agora Tomás de Aquino colocou como questão ontológica que para cada ser tem sua são coisas que na realidade são realmente diferentes cada ser tem sua essência diferente da sua existência colocou essa essência diferente da sua existência para cada ser a existência é uma coisa a essência é outra tornou essa questão ontológica e a teologia todinha baseada a partir daí certo eu peraí eu acho que eu não coloquei aqui não eu vou dar uma explicação aqui que não está aqui no slide não vou ter colocado no slide o seguinte quais as implicações de que essência é diferente da existência as implicações é que todo ser todo ser tem uma existência que é separada da sua essência e por isso a sua existência é condicionada à existência de outros seres nada existe em sua própria essência ou seja nada existe na sua essência tudo existe de forma separada da sua essência é olha colocando de forma mais simples se uma algo existe é porque a existência não é não fica mais simples quando eu colocar a essência igual à existência fica bem mais fácil de entender eu sei que isso é chatinho mesmo olha é porque tudo dizendo em outra palavra tem sua existência condicionada ou é contingente se eu existo foi porque meus pais meus pais existiram e eu existo também graças a existir de outra coisa eu não sou nenhum de nós é isolado todos os seres são dependentes de outros seres para poder existir nós temos uma existência toda ela condicionada com começo meio e fim certo porque é algo porque a nossa existência é algo separado da essência minha existência nesse pensamento tomista seria a essência do ser humano aí que é algo diferente da minha existência que a minha existência é algo separado da minha essência mas só num ser num caso qual a consequência de ter uma essência igual a sua própria existência pensem bem qual seria a consequência de você ter uma essência que seja a própria existência esse ser se torna absoluto quando você iguala a essência com a existência que a sua própria essência é a sua própria existência esse ser é algo absoluto que não depende de outras existências eu tenho a minha existência mas a minha essência é a essência do ser humano a minha existência a minha existência é uma coisa algo contingente dependendo do meu pai dependendo de muito de coisa para eu continuar existindo agora a minha essência é do ser humano é outra coisa separada agora se um ser tem a sua própria existência e sendo exatamente a mesma coisa a sua essência então esse ser é absoluto certo qual seria o ser que seria absoluto Deus o único ser que poderia ter a sua essência exatamente ser a mesma da existência porque ele não poderia mudar se a existência dele foi a mesma coisa que a essência ele não pode mudar então ele é perfeito ele é imutável ele não está no tempo já que a existência não é condicionada não tem começo meio e fim é eterna sempre existiu sempre existirá a sua essência sempre existir sempre existirá é uma coisa só ele é ele não está então ele é perfeito ele não se ele é perfeito realmente ele não pode mudar não pode se mudar não é perfeito aquilo que muda com o tempo não é perfeito então aquilo que está no tempo não é perfeito então ele não está no espaço ele é infinito porque ele não tem limites etc várias consequências existem vários atributos aí a questão de de Deus né dessa teologia mas de qualquer maneira a teologia tomista é uma teologia teísta é do Deus criador e ordenador do universo isso é o teísmo o deísmo que ficou muito em voga no período do começo da idade moderna com o mecanicismo o deísmo considerava que Deus era o criador mas Deus era um criador do universo como um relogioeiro era um criador de um relógio como coisa realmente separada para o deísmo Deus seria um relogioeiro criou o relógio deu corda e não precisa mais estar lá então não existe mais a presença de Deus para um deísta ele só foi um criador e o panteísmo considera que o universo é Deus que a lei que rege o universo é a própria lei de Deus que o conjunto do universo é inteligente o universo como um todo o próprio universo é Deus é o panteísmo ainda mais o caso do Tomiro é teísta Deus criador e ordenador por suas leis do universo certo sempre se faz essa pergunta se ele é perfeito porque ele criou coisas imperfeitas porque ele não criou a si mesmo ele pode criar a si mesmo ele é perfeito porque ele nunca foi criado porque ele não foi criado por outro ele é absoluto sempre existiu sempre existirá então o que é gerado a partir dele é inferior a ele porque é gerado dentro do tempo dentro do espaço que tem começo meio e fim tem processo e é todo condicionado a ele certo então realmente perfeição no caso do Tomismo é só em relação a Deus o resto está abaixo dele mas existem graus então vamos lá para aquelas vias que levam a Deus a Deus o que eles chamam de cinco vias que levam a Deus são conjuntos de argumentações que se tem que concluir se chegar à conclusão que Deus tem que existir para explicar essas argumentações então primeira prova do movimento e é uma argumentação aristotélica lembre-se que em Aristóteles a gente tem movimento também tem movimento natural e forçado certo e que nada digamos se move espontaneamente o natural é só para procurar do seu espaço pegar a pedra e soltá-la ela vai cair até chegar no chão porque ela está em busca do seu lugar natural onde eu estou em trisca a ela então nesse movimento é só é só é só um movimento de se encaixar nos seus lugares na natureza e isso também era explicado na Idade Média de forma que que na criação divina tudo tem seu propósito inclusive as pessoas se o sujeito era rei ele tinha um propósito divino para isso ou se o sujeito era padre nobre etc ou se era um plebeu ou se era um vassalo tudo fazia parte das propósitos divinos a pessoa tinha que aceitar o seu destino que era pré-determinado em termos divinos e na prova dessa prova do movimento significa que se há um movimento é porque houve uma necessidade ou um movimento como um das esferas ao redor da terra há uma preferência de movimentos um para o outro é a pergunta que ele colocava esse movimento esses movimentos que existem qual foi a origem que tem que ter um motor primeiro o iniciador de todo o movimento do universo aí chegar a concluir que tem que ter um iniciador porque como é que dá para imaginar que algo se moveu porque algo se moveu esse por sua vez foi movido porque outra coisa que moveu isso vai infinitamente vai uma cadeia infinita não vai parar nunca né então tem que ter aquilo que gera o movimento todo do universo que em Aristóteles era a esfera do motor primeiro em então as de Aquino é próprio Deus prova da causalidade eficiente prova da causalidade eficiente tem a ver com aquela chamada causa eficiente de Aristóteles que no caso de uma escultura a causa eficiente é o escultor e no caso do Cosmos qual seria a causa eficiente do Cosmos Deus do mundo qual é a causa eficiente né tem que haver uma causa eficiente para tudo então a causa eficiente de todo universo o Cosmos ele tem uma causa eficiente é outra é a da contingência que tem a ver com aquela diferença de essência com a existência a argumentação da prova da contingência é aquela mesma argumentação da essência e existência que tudo tem sua existência com uma diferença de essência condicionada outras existências e no final das contas só tem que chegar à conclusão que tem que ter uma origem de tudo isso que é Deus né o único que não teria uma que não seria contingente a nada seria a origem grau de perfeição grau de perfeição quando a gente se compara que tem uma coisa que existe grau de bondade que tem uma coisa que é melhor que outra e por sua vez essa melhor tem outra coisa que é melhor ainda e por sua vez tem outra coisa e assim vai subindo uma hierarquia de perfeição de graus e a pergunta que ele fazia é a seguinte isso é ao infinito nunca mais vai ter cada vez melhor cada vez melhor cada vez melhor ao infinito não vai parar então é o mesmo tipo de pergunta que os atomistas faziam para se negar ao infinito não vai ter que chegar um um momento que vai ter a perfeição que é absoluta que é simplesmente a perfeição não existe nada mais perfeito isso que seria a perfeição absoluta que é o absoluto seria Deus e as cinco as causas finais que é a teleológica que é a teleológica que é a finalidade da existência das coisas se tudo tem uma finalidade para existir também é a argumentação aristotélica e o próprio universo então existe para um fim para um propósito se tem um propósito existe algo que criou não é um jeito que se alguém fez uma escultura que é o escultor que é o a causa eficiente ele tem um propósito também e tem feito se o mundo existe teve uma causa eficiente teve uma causa final uma finalidade e propósito e isso aqui então estaria dentro dos propósitos de Deus então para explicar isso você pode ver que a maior parte da argumentação que ele usa é toda a existência e talvez o grau de perfeição tenha algo de platônico chegar a perfeição como é o do mundo das ideias que seria algo platônico né mas continuando vamos lá Europa olha o tomismo predominou entre os pensadores europeus mas especialmente da Europa Central da Europa continental os britânicos foram um pouquinho diferentes faço essa pergunta lá também e britânicos digamos assim eles uma série de circunstâncias né a Inglaterra ou a Grã-Bretânia perdão né o atual Reino Unido teve um desenvolvimento histórico um pouco diferente um desenvolvimento histórico diferenciado né você pode notar que tradicionalmente eles são muito mais empíricos são muito mais voltados para a experiência para a verificação né um ator que surgiu no chamo depois do Renascimento que surge pensadores como Francis Bacon e depois Gil John Locke pensadores que enfatizam o lado empírico do pensamento do conhecimento da valorização da experiência quem leu O Nome da Rosa e Humberto Eco ouviu o filme o personagem principal que no filme são dois franciscanos um jovem que é o discípulo e um monge jovem e um monge mais idoso que no filme é feito por Sean Connery né e que é lógico o filme é uma simplificação em relação ao livro eu li o livro tem muito tempo e vi o filme ela viu o filme antes de ler aquele livro realmente no livro Humberto Eco era um grande especialista da Idade Média tinha muito conhecimento sobre a Idade Média e a história se passa lá para mil e três vezes alguma coisa ou seja no auge do tomismo no auge do tomismo na Europa central e esses franciscanos são britânicos não deixa claro se são escocês mas são da Grã-Bretanha e esses franciscanos vão atrás de um mosteiro na Europa agora não deve ser na França na Itália de um mosteiro por conta de ser famoso em termos de biblioteca tem uma das melhores bibliotecas da igreja salientando que realmente a igreja católica acabou virando um grande centro de conhecimento da Europa medieval a universidade mas por conta disso também começa a aparecer gente que começa a pensar diferente também com o tempo não acho que tem havido inquisição e esses britânicos quando chegam no mosteiro descobrem que está havendo crimes e o o personagem Sean Connery que é o William de Baskerville começa a investigar esse crime de forma empírica com conjecturas com criação de hipóteses etc etc o William de Baskerville tem duas homenagens aí que a gente vai ver agora do Humberto Eco que Baskerville é uma homenagem a Sherlock Holmes a Arthur Conan Doyle e o William é o William de Ockham pensadores não estão me dando a universidade de Oxford então não é à toa porque o que surgiu justamente vou citar um exemplo Robert Grosseteste ele nasceu em 1175 falei lá para 1253 ele foi um pioneiro na tentativa de usar matemática para explicar a natureza ele tinha um pensamento neoplatônico Roger Bacon era um empiricista valorizava a experiência 1214 a 1292 certo nesse período ele não estava consolidada o tomismo consolidado o tomismo mas o Dan Scott já John Dan Scott e William de Ockham ou Guilherme de Ockham ver enfatizar o Scott e Ockham o que todos tem em comum é que nenhum é tomista e vamos lá a imagem que eu consegui no Dan Scott foi essa na internet Dan Scott defendia a separação entre a fé e a razão certo olha o pensamento dele já tem algo de pensamento laico e não é à toa que são franciscanos para a ordem para a ordem franciscana a questão da fé não é questão de tentar justificar não é a questão de vivência do amor ao próximo a fé se manifesta pela caridade então ela não tem necessidade de explicações lógicas mas também a razão não precisa se submeter à fé então existe uma espécie de espírito laico aí de que razão não precisa ser submetida à fé nem a fé é a razão eu não defendi essa separação por achar que são um universo diferente que a fé é a questão de amor ao próximo e não de raciocínio é a questão de se manifestar a partir da caridade o amor ao próximo daquele amor que é o o nome grego chamado agora eu vejo eu tenho eros filia qual o termo que se usa em grego para esse amor que é o amor próximo amor incondicional ou caridade aquele impulso de ajudar os outros de ajudar auxiliar sem a fé cristã é um questão é uma questão muito mais desse do depois é a palavra que eu me vejo eu tenho até depois vem essa palavra porque a gente usa a palavra amor de vários tem vários sentidos nesse caso o amor próximo significa a caridade o amor incondicional e agora mesmo estou procurando depois então a razão não precisa ser serva da fé certo e ele considerava que não existiam essências universais mas tem essência individual cada indivíduo teria a sua essência e a gente tem coisas em comum e esse é o conceito de estidade em Dante Scott certo o William de Alckham vai mais longe que era discípulo de Dante Scott e ele nega a existência das essências tanto individuais quanto universais que aliás o pensamento científico negou a existência dessa coisa chamada essência esse essencialismo certo nega como mesma coisa negou aquelas quatro causas aristotélicas negou coisas como fenômenos ocultos fenômenos manifestos para isso para Ockham conceitos são só palavras são conceitos são questões de raciocínio abstrato formados por palavras que são representações da realidade que ele usa ao lidar com a realidade então só existem indivíduos que nós agrupamos árvores que usam palavras como ferramentas para lidar com a complexidade da natureza então agrupamos seres que tem coisas em comum e usamos uma palavra só porque não daria para cada indivíduo ser chamado de um nome diferente isso não teria essa capacidade então a nossa forma de pensar é assim é classificando etc então esse tipo de filosofia é chamada de nominalismo que vem de nome na tinta e também o próprio William de Ockham ele ou Ockham já vi gente falar Ockham ele defendia um espírito laico na política também tem uma frase dele que diz assim assim como Cristo não veio ao mundo para privar os homens de seus bens e direitos o vigário do Cristo que é o Papa que lhe é muito inferior não chega nem aos pés que lhe é muito inferior em poder etc não tem o direito de privar os homens de seus bens e direitos não tem poder para privar os homens de seus bens e direitos ou seja o Papa não deveria se meter com questões de política regional de reis etc ele não tem poder para isso ele comprou briga acho que na época que o papado não era em Roma era lá na cidade de Avignon na França e comprou briga com o Papa ele ficou do lado do rei dele chegou a ser preso etc mas depois ele foi foi uma briga mais política já existia a inquisição na época mesmo ele tendo pensamento não tomista mesmo ele tendo uma posição política laica ou seja ele não chegou a ser condenado porque a inquisição da época dele estava muito no começo também a Inglaterra separada então separada a Grã-Bretanha separada não tinha não tinha não tinha como ter tanto controle no final das contas a inquisição só fica muito violenta depois da reforma protestante que era associada a tribunais legais de cada região realmente a inquisição fazia investigação mas eles eram associados a juízo e a questões legais de cada região lá era uma coisa bem complexa o processo era bem longo mas levava a consequências muito sérias e a inquisição ficou realmente muito violenta depois da reforma protestante que foi uma forma de combater né a reforma protestante que é exigir a obediência ao dogma central cristão todo mundo deveria ser católico cristão na idade média não existia só tinha os católicos romanos e os ortodoxos lá na depois com a reforma protestante começou a haver outras denominações aí que houve aquela perseguição da da inquisição então terminando por aqui esse vídeo só no lado mesmo vou dar outra apresentação tá da outra apresentação dessa vez foi gravado pegou uma boa parte do vamos cadê tá aqui vamos ver aqui tem o chat é podia colocar eu tô vendo pra vocês depois o link é porque eu já tinha colocado o link mandei repetir o link não tá no grupo do whatsapp não o link não sei tá tá todo de ponta cabeça vai ter que dizer isso mas dá pra inverter tem leitor de pdf que inverte 5 é 5 você perguntará o grau de perfeição depois causa finais olha pelo menos no computador o leitor de pdf ele ele vai girando a imagem ah o 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 aqui, colocando dúvidas aqui, e eu... Podem colocar dúvidas lá, e o colega também pode comentar também, responder, servir de um ambiente de debate, um ambiente de debate. Final das contas, concluído a Idade Média, a Idade Média para aqui a apresentação. A Idade Média, ela é caracterizada por uma convergência de saberes em torno da teologia cristã. Certo? Então, não existe na Idade Média áreas de conhecimento separadas, não existe espírito laico, como a gente tem alguns pensadores que foram divergentes, mas tem exceção. William de Ockham é uma exceção. Na Vale de Ockham, isso é muito citado para o pessoal de língua inglesa. A Vale de Ockham é uma regra metodológica, eu não tenho nem certeza se foi criada por ele, que diz que se você tem várias explicações para o mesmo fenômeno, a vida tem que assumir provisoriamente, pelo menos, assumir a explicação mais econômica, mais simples, ao invés de pegar o mirabolante. Então, toda criação de hipótese é a partir de se explicar a partir do que é mais simples, do que é mais se essa hipótese mais simples verificar como falsa, aí que se procura outras. É uma regra de método, que fala na Vale de Ockham, que eu não sei nem, mas considerando o pensamento dele, que ele intersepõe muito do pensamento científico, eu intersepõe muitas coisas. O próprio pensamento científico tem muito de nominalismo, ao encarar palavras como só a ferramenta do discurso, que o conhecimento é pela experiência. Certo? Então, outra coisa, ele não tinha ideia da ignorância dele mesmo, né? Certo? E o Val Harari, que diz que para surgir a ciência, uma das coisas que aconteceu foi o reconhecimento da ignorância. O que? A pesquisa científica significa procurar aprender. O processo de pesquisa científica é uma investigação, é você investigar a natureza, para saber, para você aprender o que está acontecendo ali. Se você já sabe, você não vai investigar, não vai aprender. Na Idade Média, quando você queria saber sobre algo, a pessoa perguntava para quem sabia, que por sua vez achava que todo conhecimento não estava na Bíblia, nos escritos teólogos, teólogos ou nos filósofos antigos. A única inovação que tinha era em pedras técnicas de construção, uma outra, né? Que era algo bem empírico, no sentido que a experiência, algo da tentativa e erro, por exemplo. Tentava ser construído de um jeito, já sabia que não podia fazer daquele jeito, porque ia dar errado, porque pedreiros ou pedreiros ou mestres de obra mais antigo sabia que, por experiência dos antigos, que daquele jeito dava certo, mas em outros dava, mas ninguém sabia dizer por quê, né? Do meu jeito que fermentação alcoólica, fermentação para fazer pão, isso existe desde a antiguidade, mas ninguém não sabia o que era aquilo. não sabia explicar não sabia que ali tinha uma leventura cujo metáforo liberava CO2 e etanol para fazer a fermentação isso é uma coisa que eu estou falando agora é uma explicação científica já é a explicação de como é que a coisa acontece, o processo quando a gente fica só preferindo saber que chá de camomila ou cafeína, por exemplo ou café mantém a gente mais esperto é uma explicação causa e efeito simples e por experiência certo? quando a gente diz que a cafeína é um alcalóide de plantas que se liga a receptores de adenosina a adenosina liberada no sistema nervoso depois de um processo de desgaste de cansaço muito bem para a gente sentir o cansaço e devagar diminuindo e a cafeína bloqueia a receptores de adenosina quer dizer que a gente não sente esse cansaço como consequência mas aí é uma implicação científica saber que café tem esse efeito que café tem esse efeito séculos se sabe mas vamos lá vou parar a gravação agora a próxima aula vou interromper a gravação até a próxima vou interromper a gravação mas vou continuar certo antes de mais uma sala